Calou o Ancelotti e, claro, toda aquela polêmica se ele vai ou não vai assumir a Seleção Brasileira. Ele é alvo da CBF e o Ancelotti disse que os brasileiros que fazem parte da sua equipe do Real Madrid estão brincando com ele sobre o fato de ele aceitar o comando da Seleção Brasileira. E é isso que a gente acompanha aqui no JR23. Vamos acompanhar a matéria agora aqui. Depois de se sagrar campeão mundial pela oitava vez no último sábado, o Real Madrid volta a campo na quarta-feira, diante do Elche, pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol com o objetivo de diminuir a distância para o líder e rival Barcelona. O futuro do técnico Carlo Ancelotti foi assunto mais uma vez na coletiva de imprensa do Clube Merengue. Cotado para assumir o comando da Seleção Brasileira, o treinador italiano admitiu que os jogadores brasileiros fazem brincadeiras com a possibilidade, mas voltou a dizer que tem contrato com o Real Madrid até o próximo ano. Para o menos, não é uma pergunta. Eles fazem brincadeiras, dão risadas, mas não me perguntam. Temos amizade, porém não conversamos sobre esse assunto. Eles brincam e se divertem, mas a realidade é outra, porque, como eu disse, tem um contrato até 2024. Em busca de um substituto para a Tite, a CBF deseja contratar um estrangeiro de renome. Na última sexta-feira, a entidade negou a notícia de que teria chegado a um acordo com o Carlo Ancelotti para o segundo semestre deste ano, depois que a temporada europeia terminasse. Fortalecido após a conquista do sul-americano sub-20, Ramon Menezes pode ser o técnico iterino da Seleção nos amistosos do próximo mês de março. Além de Ancelotti, nomes como Jorge Jesus, Luiz Henrique, Zinedine Zidane e José Mourinho também estão entre os cotados para assumir o comando do Brasil. É, Samuel Sintra estão muito encanados em trazer um técnico estrangeiro para a seleção brasileira. Vamos acompanhar.